Twitter do chefe. Aí você abre o Twitter e não tem porra nenhuma. Mano, o que é isso aqui, Morfeu? Porra, Morfeu, já tô muito boa, Morfeu. Tira uma foto pra influenciar, Morfeu. Aí, por que o cara fala Twitter do chefe? Não tem nada aqui, mano. Não tem nada aqui. Por que que fala Twitter do chefe? Será que não tem porra nenhuma aqui? Caralho! Porra! Pra que que fala, mano? Cadê ele? Cadê você que eu vou te caçar no inferno agora?